Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso Despertar Quântico 1º do ano aqui no YouTube, no IGTV, com o intuito de inspirar você para uma vida melhor. Esse programa é um programa, na verdade, diário que eu tenho, né? É uma assinatura para as pessoas que querem se aprofundar, querem ter uma orientação. E nós criamos agora também o Despertar Prêmio, que além de um vídeo gravado com dicas, com reflexões para a sua vida em todos os níveis, para contemplar o nível da saúde, da mente, das emoções, da espiritualidade, da prosperidade, da lógica, da cultura, da abundância, nós também estamos criando um grupo fechado, que é um grupo voltado para que a gente, uma vez por semana, tenhamos uma aula ao vivo, onde eu vou lá fazer uma meditação guiada, uma prática de meditação quântica, de oração quântica, para que você possa ter esse meu acompanhamento e você pode também, nessa aula, fazer perguntas diretamente a mim. Vai ser uma aula ao vivo, num grupo fechado, onde eu vou poder acompanhar as pessoas que estão fazendo parte do Despertar Prêmio. Então vamos para a reflexão de hoje para você ter uma ideia do tipo de conteúdo que a gente aborda, voltado exatamente para te empoderar, para dar a você a inspiração e a motivação necessária para você levar a sua vida em 2019 e sempre para um novo patamar. A reflexão de hoje é a seguinte. Enquanto você acreditar que o mundo é ruim e que você é uma vítima das circunstâncias, a vida não vai dar bola para você. Não é possível se comportar como um bendigo e querer ser tratado como um príncipe. Alquimize-se. Quando a gente fala de alquimia, que a lógica da alquimia tem a ver com a transformação, os alquimistas se transformavam, tinha essa lenda que eles se transformavam, o ferro em ouro. Então é aquela capacidade de você pegar um mineral de qualidade inferior e elevar o potencial desse mineral. E isso, dentro da lógica alquímica do ser humano, é exatamente nós nos transformarmos. Temos a capacidade de sairmos num território de negatividade, onde nós somos dominados pelas emoções aflitivas, por pensamentos negativos, por crenças limitantes, por sabotadores. E a gente tem o aprendizado disso para que a gente alquimize a nossa alma, ou seja, a gente eleve a nossa alma para um novo patamar, porque a gente está agora olhando a realidade a partir de um novo referencial. Então essa é a proposta, porque enquanto você estiver se colocando na posição de coitado, de coitada, de vítima das circunstâncias, a vida não vai dar bola para você. Aliás, ela vai dar bola para você. Ela vai colocar para você as mesmas experiências, para você repita, 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 até que você saia, caia a ficha, entenda que essa repetição de velhos programas, de velhos circuitos, seja na relação que você tenha com o dinheiro, com a prosperidade financeira, seja nos relacionamentos interpessoais, seja nos relacionamentos afetivos, familiares, que você entenda que a vida está te trazendo oportunidade através de desafios. E que não adianta você ficar reclamando, você precisa ancorar a autorresponsabilidade e entender que essas coisas acontecem com você porque você contribui para essa manifestação na sua vida, porque o universo atua numa lógica de sabedoria, de inteligência, nos colocando os desafios que nós precisamos para a nossa evolução. Se você reclama, você entra num processo de estagnação. Se você reclama, você perde a oportunidade de evoluir, você perde a oportunidade de prosperar. Você se comporta como um mendigo que está ali num estado profundo de escassez, sempre se colocando numa posição de coitado, de coitada, e aí a vida não vai dar bola para você, ou seja, ela vai dar bola para você no sentido de dizer, olha, você não entendeu o recado, você está pedindo a mesma coisa, então tudo bem, vamos dar a mesma coisa. Então você precisa entender que é a mudança interior, é a conexão com o que a gente quer que promove essa alquimia, essa transformação que nos encaminha na lógica do despertar, para que a gente possa exatamente, dessa transformação interior, a gente possa transformar o nosso universo interior. Se você quiser nos acompanhar nessa jornada do despertar, todos os dias eu gravo um vídeo com conteúdos como esse, voltado para o seu empoderamento, para o seu despertar, para ampliar a sua consciência, para que você seja o seu próprio mestre, o seu próprio guru, para que você se conecte ao seu é o maior, e para que você possa colher os melhores frutos com consciência, vivendo mais no estado de presença. Eu desejo para você um 2009, 2009, 2019 extraordinário, 2019 extraordinário, e que se você quiser nos acompanhar no despertar, vai ter um link aí que você poderá se inscrever, e aí nós vamos também nos encontrar uma vez por mês no Despertar Prêmio, uma vez por mês, onde nós vamos fazer uma prática, vai ter uma aula prática, onde você vai poder interagir comigo, vai ter um grupo fechado, para você lidar também com essas pessoas que estão nessa busca, e nós vamos fazer uma prática de meditação quântica, de oração quântica, uma vez por mês, para que você possa oportunizar aquilo de melhor que você já tem dentro de você. É só, a questão é só aflorar, é só despertar. Um grande abraço, estamos juntos aí nesse 2019, e que seja extraordinário, que seja lindo para você, e que você prospere em todas as áreas da sua vida. Até a próxima semana!